Para o poder judiciário, não somente a nossa sede, é a imagem de todos nós que somos católicos, apostólicos, humanos, praticantes, e eu tenho dito, sem a benção divina não conseguimos nada. Todas as nossas realizações, elas têm exatamente a benção e a mão divina. E quando o Antônio Carlos me disse que gostaria de trazer a imagem, eu di pronto como já fizemos com outra imagem. E São José, eu tenho um carinho muito grande, porque sou devoto, inclusive alguns bens particulares, e eu coloco o nome exatamente de São José de Bamar, pelo carinho e respeito que eu tenho. Para nós é de grande valia estarmos aqui, porque setembro é o mês da palavra de Deus e é o mês do festejo do Padroeiro do Maranhão. Lá, a Bíblia diz que José era justo e santo, e o Tribunal de Justiça quer semear a justiça de Deus, a justiça dos homens para o povo do Maranhão. E também, aqui nós temos muitos cristãos católicos que veem São José uma referência de fé, de vida e da palavra de Deus. Então pedimos a Deus pela intercessão de São José, que abençoe todos os maranhenses, abençoe também esse tribunal, os desembargadores e todos que compõem o corpo de funcionários que aqui trabalham pela justiça e pela paz no nosso estado do Maranhão. Essa é a imagem peregrina de São José de Ribamar, esse é o festejo missionário. Então São José está convocando o nosso povo, convocando essa instituição, a Casa da Justiça, e São José é um homem justo, então está convocando, estamos celebrando e essa Casa está convidada a celebrar conosco o padroeiro do Maranhão, São José de Ribamar. Nós estamos muito contentes de estar aqui, evangelizando, sendo acolhidos e pedindo a Deus que abençoe o nosso povo. Aproveito para convidar a todos, o grande encerramento do nosso festejo vai ser domingo, dia 29. A próxima encerramento às 16 horas. Você é o convidado especial do nosso santo, São José de Ribamar e do nosso santuário. Venha celebrar conosco. Legenda Adriana Zanotto